O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 447, discurso não escutado em Cafarnaum, sobre a misericórdia e sobre o perdão. Valtorta descreve a visão do dia 22 de junho de 1946. É sábado, assim penso eu, porque estou vendo as pessoas reunidas na sinagoga. Mas podia ser também que se houvessem reunido lá para se abrigarem do sol ou para ficarem mais seguras na casa de Jairo. O povo vai se apinhando, atento apesar do calor que nem as portas e janelas abertas para formarem correntes de ar conseguem mitigar. Quem não pode entrar na sinagoga para não ficar sendo assado pelo sol na rua, foi refugiar-se no jardim sombreado, que fica atrás da sinagoga. Um jardim de Jairo, que tem viçosas pérculas e copadas árvores frutíferas. Jesus está falando junto à porta que dá para o jardim, a fim de ser ouvido por todos, tanto por aqueles ouvintes, tanto pelos que estão na sinagoga. Jairo está ao seu lado atento. Os apóstolos formam um grupo perto da porta que dá para o jardim. As discípulas com Maria no centro estão sentadas debaixo de uma latada quase encostada na casa. Miriam de Jairo e as duas filhas de Filipe estão sentadas aos pés de Maria. Pelas palavras que eu ouço, percebo que houve algum incidente entre os costumeiros fariseus e Jesus. E o povo está inquieto por isso, porque Jesus exorta todos à paz e ao perdão, dizendo que nos corações perturbados não pode penetrar com fruto a palavra de Deus. Não podemos tolerar que tu sejas insultado, grita um da multidão. Deixai agir o meu e vosso pai. Vosentai-me, tolerai, perdoai. Não é com um insulto respondendo a outro insulto que persuadimos os inimigos. Mas não é também com essa contínua mansidão. Tu te deixas esmagar, grita escariotes. Tu, apóstolo meu, não fiques servindo de escândalo, dando um exemplo de ira e de crítica. Mas está com a razão, teu apóstolo. As palavras dele são justas. Não é justo o coração que as formula nem o que as acolhe. Quem quer ser meu discípulo deve imitar-me. Eu tolero e perdoo. Eu sou manso, humilde e pacífico. Os filhos da ira não podem ficar comigo, porque são filhos deste século e de suas paixões. Não vos lembrais do livro quarto dos reis. Está dito em um ponto que Isaías falou contra Senaquerib. Senaquerib, que acreditava poder ousar tudo, e lhe profetiza que nada o livrará do castigo de Deus. E o contudo, e o compara a um animal, ao qual se põe uma argola no nariz e um freio nos beijos para domar-lhe o furor criminoso. Vós sabeis como Senaquerib pereceu pela mão dos seus próprios filhos. Porque, na verdade, o cruel perece por sua própria crueldade. Eu não amo os cruéis, não amo os soberbos, não amo os iracundos, os avarentos, os luxuriosos. Eu não vos disse em nenhuma palavra como exemplo dessas coisas, mas sempre vos ensinei as virtudes opostas a estas paixões. Aqui está uma nota. Está dito em um ponto, ou seja, em 2 Reis 19, 20 e 37. Referente a esse quarto livro dos reis. 2 Reis 19, 20 e 37. Outra nota. Eu não amo deve ser interpretado referindo-se não às pessoas dos pecadores, mas como é mencionado nas linhas seguintes a estas coisas e, mais precisamente, as más paixões. Mesmo se pode dizer de certas expressões sobre o ódio de Deus que estão na Bíblia, como em Sabedoria 14, 9, Sirac 12, 6, Malaquias 1, 3, e na obra Valtortiana, no ódio dos delatores e dos traidores, em 70, capítulo 70, e 523, e em 447, Jesus dirá, não seria louvor dizer que eu odeio este ou aquele. Então, Jesus está explicando esse negócio de não amar de Jesus. Como é bela a oração de Davi, nosso Rei, quando depois de tornar a santificasse pelo arrependimento de suas culpas passadas e com os anos de sábia conduta, louvou o Senhor humilde e resignado pelo decreto de não poder ser ele o construtor do novo templo. Digamos juntos essa oração, dando louvores ao Senhor Altíssimo. Jesus entoa, enquanto quem está sentado se levanta, quem estava encostado nas paredes, toma uma posição de respeito, deixando de apoiar-se e entoa a oração de Davi. Depois Jesus continua em seu tom habitual. Sempre é necessário recordar-nos de que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Todo empreendimento, toda vitória, magnificência, poder, glória e vitória são só do Senhor. Ele, ao homem, concede esta ou aquela coisa, se julga que é hora de concedê-la como um bem seguro, mas o homem não pode pretendê-la. A Davi, já perdoado, mas ainda necessitado da vitória sobre si mesmo, depois dos erros passados, Deus não lhe concede que ele erija o templo. Tu derramaste muito sangue e fizeste guerras demais. Tu não poderás, por isto, levantar uma casa ao meu nome, ter derramado tanto sangue diante de mim. De ti nascerá um filho que será um homem de paz, e por isso será chamado pacífico. Ele edificará a casa em meu nome. Assim falou o Altíssimo ao seu servo Davi. Assim eu vos digo. Estais querendo vós, por ser desiracundos, não merecer que se construa em vossos corações a casa do Senhor vosso Deus? Longe, pois... Está vendo? Uma pessoa irada não pode ter a casa de Deus dentro de si. Está vendo? Longe, pois, de vós qualquer sentimento que não seja de amor. Tenho de um coração perfeito como o que Davi pediu para o seu filho, o construtor do templo, a fim de que, guardando os meus mandamentos, fazendo todas as coisas conforme eu ensinei vós, consigais edificar em vós a morada do vosso Deus, à espera de ir desmorar na dele, que é a Eterna e Alegre. Dá-me um rolo, Jairo. Eu lhes vou explicar o que Deus quer. Jairo vai até o lugar onde estão empilhados os rolos e pega, acaso, um deles no centro da pilha e, depois de limpar dele a poeira, o entrega a Jesus que o desenrola e lê. Jeremias, capítulo 5 Andai pelas ruas de Jerusalém. Olhai. Observai, procurai pelas suas praças, se nela encontrais um homem que pratica a justiça e procure ser fiel. Eu usarei para com ele de misericórdia. O Senhor me diz, não continues. Eu digo o capítulo inteiro. Aí Jesus diz o capítulo inteiro, mas ele fala para ela não escrever aqui o capítulo inteiro. É isso que eu entendi. Depois de Jesus ter lido tudo o capítulo, entrega o rolo de volta a Jairo e fala, Meus filhos, vós ouvisteis que tremendos castigos estão reservados para Jerusalém, para Israel, que não é justo. Mas não vos alegreis com isso. É a nossa pátria. Não fiqueis alegrando-vos e pensando. Nós talvez não ficaremos mais aqui. Ela está sempre cheia de vossos irmãos. Não digais bem feito para ela, porque é cruel para com o Senhor. As desventuras da pátria, as dores dos concidadãos, devem sempre afligir os que são justos. Não fiqueis medindo como os outros medem, mas como Deus mede, isto é, com misericórdia. Está vendo? A gente não pode desejar o mal de nenhum país. A gente tem que ter misericórdia por todos os nossos irmãos de qualquer lugar. Está vendo? E deveis então fazer para com esta pátria, para com estes compatriotas, quer se entenda por pátria e patriotas e a grande pátria e os seus habitantes, toda a Palestina, quer seja esta pequena cidade vossa, que é Cafarnaum que sejam compreendidos todos os hebreus ou estes poucos que me são hostis nesta pequena cidade da Galileia. Deveis praticar obras de amor, procurais salvar a pátria e os compatriotas. Como? Talvez por meio da violência? Ou com desprezo? Não, com amor, com paciente amor, a fim de convertê-los para teus. Vós ouvisteis. Se eu encontrar um homem que pratica justiça, usarei para com ele de misericórdia. Trabalhai, pois, para que os corações venham para a justiça e se tornem justos. Pois, na verdade, eles em sua injustiça estão dizendo assim ao meu respeito, não a ele. E por isso, creem eles que, perseguindo-me, não lhes advirá disso nenhum castigo. Na verdade, eles dizem, essas coisas não acontecerão nunca. Os profetas falaram à toa. Procurarão levar-vos também a falar como eles. Vós que aqui estão presentes e sois fiéis. Mas onde está Cafarnaum? Isto que eu estou vendo é todo Cafarnaum? Onde estão aqueles que, nas outras vezes, eu via como vinham a pinhar-se ao redor de mim? Então, o fermento que cresceu depois da última vez que aqui estive terá produzido a ruína em muitos corações? Onde está Ofeu? Onde está Josué com seus três filhos? Onde está Geu de Malaquias? Onde está José e Noemi? Onde estão Levi, Abel, Saúl e Zacarias? Tendo ficado esquecido o evidente benefício recebido, porque palavras mentirosas vieram colocar-se no lugar dele? Será que palavras podem destruir fatos? Vós estais vendo, não é mais do que um pequeno lugar. Neste lugar, onde os beneficiados são em maior número, o ódio foi capaz de destruir neles a fé em mim. Somente os perfeitos na fé é que eu estou vendo aqui reunidos. Poderias pretender que fatos de outros tempos, palavras antigas, podem manter todo Israel fiel a Deus? Isso deveria acontecer, porque a fé deve ser tal ainda que não tenha fatos que a sustentem. Mas isso não existe. Quanto maior é a ciência, menor é a fé. Porque os doutos se crêem isentos da fé simples e sincera, que crê por força do amor e não pela ajuda da ciência. É o amor que precisa estar aceso e expandir-se. Para fazer isso, ele precisa estar aceso antes. É preciso que estejais convictos para poder desconvencer, em lugar das grosserias em resposta aos insultos, humildade e amor. E com essas disposições, andar para frente, lembrando as palavras do Senhor, a quem não se lembra mais delas. Temamos o Senhor que nos dá a chuva da primeira estação e da última. Eles não nos compreenderiam. Pelo contrário, até nos ofenderiam, dizendo que somos uns sacrílicos, ensinando sem termos o direito de fazê-lo. Tu não deixas de saber quem são os escribas e os fariseus. Não, eu sei. E mesmo que eu não o soubesse, agora eu estaria sabendo, mas não nos importa o que eles são. Importa é o que nós somos. Se eles, os sacerdotes, batem palmas aos falsos profetas que profetizam, o que lhes dá alguma vantagem, esquecendo-se de que somente as boas obras é o que o decálogo manda bater palmas, nem por isso os meus fiéis devem imitá-los, nem ficar desanimados, nem começar a se considerarem os derrotados. Vós deveis trabalhar quanto mais o mal trabalha. Nós não somos o mal, grita da soleira para a rua voz rouca de Eli, que procura entrar sempre gritando. Nós não somos o mal, ó sedutor. Homem, que estás convocando, sai daqui. Diz imediatamente o centurião romano que devia estar ali dentro, ao lado da sinagoga, e por isso a sua intervenção foi rápida. Tu, logo tu, o padrão é que queres impor-te a mim. Eu, um romano sim, sai. O rabi não te está perturbando, tu é que estás perturbando, e não pode. Rabi somos nós, e não o carapina galileu. Brada o velho, mais parecido com uma hortelã, do que com um mestre. Um mais ou menos tem de centenas destes, e estão pregando sua amada doutrina. O único virtuoso é este aqui. Eu te ordeno que saias. Virtuoso ele. Virtuoso esse que faz negócios com Roma para obter sua incolonidade sacrílico e mundo. O centurião dá um grito, e o passo pesado de alguns homens armados se mistura aos insultos gritados por Eli. Pegai aquele homem, fazei-o sair para fora daqui. Ordena o centurião romano. Amém? Mãos de pagãos sobre mim, pés de pagãos dentro de nossa sinagoga. Anátema, socorro! Estão me profanando. Amém! Eu vos peço, soldados, deixai que ele se vá. É Jesus quem fala. Eu vos peço, soldados, deixai que ele vá. Não entreis. Respeitai este lugar e os cabelos brancos dele. Diz Jesus lá do seu lugar. Como tu queres, ó Rabi. Ah, manobrista! Mas o sinédrio ficará sabendo. Eu tenho a prova. Eu tenho a prova. Agora eu creio nas palavras que nos foram ditas. Já tenho a prova. E sobre ti é que é este anátema. É espada sobre ti, se disseres mais uma só palavra. Roma defende o direito. Não manobra com ninguém. Ó velha hiena, com ninguém. O sinédrio irá ficar sabendo de tuas mentiras. Ao proconsul eu darei o boletim de ocorrência. Eu vou lavrá-lo. Vai para tua casa. Fica lá à disposição de Roma e o centurião. Tendo feito uma meia volta perfeita, lá se vai acompanhado por quatro soldados, deixando no ar o pálido e trêmulo, virilmente trêmulo. Ele. Jesus continua a falar como se nada houvesse acontecido e a interrompido. Vós deveis trabalhar quanto mais o mal trabalhar. Para edificar-des em vós é o redar de vós a casa do Senhor, como eu vos dizia no começo. Fazer com uma grande santidade que Deus possa descer nos corações e sobre a nossa querida pátria nativa, que tanto já foi punida, que não sabe que nem os sobrios de desventura se estão formando para ela no cententrião, na nação mais forte, que nos domina e que sempre mais nos dominará. Porque as ações dos cidadãos são tais que só servem para desgostar o boníssimo e excitar o forte. Com a irritação de Deus e do dominador, quereis por acaso ter paz e bem-estar? Sede, sede, bons filhos, ó filhos de Deus. Fazer que não um, mas cem e mais cem sejam os bons em Israel para desviar os tremendos castigos do céu. Eu vos disse no começo que onde não há paz não pode estar a palavra de Deus que pacificamente ouvida produza frutos nos corações. Veja bem que esta nossa reunião não foi tranquila, nem será frutuosa. Há agitação demais nos corações. Ide, teremos ainda algumas horas para estarmos unidos. E rezai como eu rezo, para que os que nos perturbam se arrependam. Vamos, ó mãe! E abrindo alas pelo meio da multidão, sai para a rua. Ele ainda está ali por perto com o rosto terroso, como o de um morto. Ele se joga aos pés de Jesus. Que idade! Já uma vez me salvaste, o neto? Salva-me! Salva-me! Afim de que eu tenha tempo para me arrepender. Eu pequei, eu confesso. Tu sempre é bom. Roma! Ó, que fará Roma de mim? Ela tirará de ti a poeira... Ah, não, é um outro que fala. Ela tirará de ti a poeira do verão com umas robustas vergastadas. Grita um e o povo se ri enquanto ele solta um grito de espasmo como se já estivesse sentindo a flagelação e geme, dizendo Eu já estou velho, doente e cheio de dores. Ai de mim! O tratamento te ajudará a passar ao velho chacal. Ficará jovem de novo e bailarás. Silêncio! Impõe Jesus aos irrisores e ao fariseu diz Levanta-te, conserva a tua dignidade. Tu sabes que eu não faço complô com Roma. O que queres então que eu te faça? É verdade, sim. Tu não fazes complôs. Ao contrário, tu desprezas os romanos, odeia-os. Nada disso. Não fiques mentindo ao louvar-me como antes mentias ao acusar-me. E fica sabendo que não seria elogio dizer de mim que eu odeio isto ou aquilo. Eu que eu amaldiçoo isto ou aquilo. Eu sou o salvador de todas as almas e não existe raça aos meus olhos. Não há rostos, mas espíritos. É verdade, é verdade. Mas tu és justo e Roma sabe disso. Por isso te defende. Tu acalmas as multidões, ensina o respeito às leis e... Por acaso, aos teus olhos, isso é culpa? Oh, não, não. É ser justo. Tu sabes fazer isso. Que todos deveríamos fazer. Porque é justo. Por quê? O povo começa a zumbar e a murmurar e dar-lhe diversos nomes como mentiroso, velhaco. Hoje de manhã dizias o contrário. Tudo isso dito, ainda que em surdino se ouve. Então, o que devo fazer? Ir-te daqui. Ir ao cinturão e logo. Antes que partam esta feta. Está vendo? Já estão preparando os cavalos. Oh, tem piedade. Jesus olha para ele. É um homem de pequena estatura. Está tremulo, com o rosto pálido de medo. Miserável. E fica pensando naquele caso. Fica com compaixão dele. Não há mais do que quatro pupilas que o olham com compaixão. As do filho e as da mãe. Todas as outras estão cheias de ironias severas e inquietas. Até João, até André, tem sobre ele uns olhares duros. Com uma destrinhosa severidade. Eu tenho piedade, mas ao cinturão eu não vou. Ele é teu amigo. Não. Ele te deve ser grato, quero dizer, porque curaste o servo dele. Também para ti eu curei o teu neto e não me és grato. Mesmo sendo israelita como eu, o benefício não criou uma obrigação. Sim. Quem o cria? Ai de quem não foi reconhecido? Eli compreende que está condenando a si mesmo e se cala. Todo confuso. A multidão zomba dele. Vamos logo, Rabi. Grande Rabi, Santo Rabi. Ele está dando ordem. Se o estás vendo, estão para partir. Queres que eu seja escarnecido? Queres me ver morto? Não. Eu não vou fazê-lo lembrar-se de um benefício. Vai tu e diz Eli. O mestre te manda usar de piedade. Vai. Ele põe a cavalo a trotar pela estrada e Jesus toma um rumo oposto indo para a sua casa. O centurião deve ter assentido, porque já se vê que os soldados estão apiando e irem entregar uma tabuinha esterada ao centurião. Levar embora os cavalos. Que pena. E é indo também. Exclama Pedro. Mateus lhe responde. Sim, o mestre devia deixar que o punissem. Tantos devem ser os golpes quantos foram os insultos. Assim é entre nós. Que velho e execrável. Está sempre pronto para recomeçar. Exclama Tomé. Jesus se vira com severidade. Será que eu tenho os seguidores ou os demônios? Ide-vos, ó vós que tende-os um coração sem misericórdia. A vossa presença me faz mal. Os três ficam onde estão petrificados pela reprovação. Meu filho, já tens tantas dores. Eu estou com tanta pena. Não acrescentes mais esta. Olha para eles. Implora Maria. Jesus vira-se a fim de olhar para os três apóstolos. São realmente três rostos desolados com toda esperança e dor em seus olhos. Vende! Ordena, Jesus. Ó, as andorinhas são menos rápidas que os três. E seja a última vez que vos ouço dizer palavras como aquelas. Tu, Mateus, não tens este direito. Tu, Tomé, ainda não foste morto para julgares quem é imperfeito e creres que estás salvo. E tu, finalmente, Simão de Jonas, fizeste como uma grande pedra, levada como dificuldade para o alto do monte, para ser rolada lá de cima para o fundo do vale. Entendes bem o que eu quero dizer? E agora ouvi-me. Aqui na sinagoga e na cidade é inútil falar. Eu falarei das barcas sobre o lago um dia aqui e outro ali. Preparareis as barcas tantas quantas forem necessárias. Necessárias iremos nas tardes plácidas ou nas manhãs frescas. E assim termina essa visão, pide.